Vamos pegar as palavras dos jogadores Deixou com um dos gols, Sapinho, hoje? Deixei só um, mas eu dei um passeio pro Bilo Nós aí na frente, arrebentamos aí E ainda ganhou aposta, né? Ainda ganhei aposta, todo dia eu ganho Dei um pra botar um time aí, o melhor não, pra ganhar de nós Agora deu seu recado Todo dia de sexta-feira eu ganho uma aposta aqui, galera Agora dá seu rei Agora dá seu recado O rei o quê? O rei voltou, camisa nova Deixa eu tirar aqui a foto e vira aqui de frente Deixa eu tirar aqui a foto e vira aqui de frente pra mim O rei voltou Olha o rei aqui, a foto do rei Pronto, obrigado, Sapinho Vamos pegar o Guilherme Show Tu fez quantos gols, Guilherme? Fez quantos gols, Guilherme? Hoje eu fiz uma atuação boa Mais na defesa, né? E é isso, a gente vai pra próxima partida Próxima semana, treinar bem aí Pra sair bem mais um a semana aí no próximo jogo Fez quantos gols hoje? Fiz dois hoje Fez dois, por pouco eu não pedi a música também, né? É, verdade Obrigado, Claudio Guilherme Tá com a camisa do Claudio, mas é do teu pai, né? Tchau Agora deixa eu pegar aqui mais alguns Deixa eu pegar aqui mais alguns Deixa eu pegar o atireiro musical Deixa eu ver se tem mais algum pra entrevistar Se tem mais algum pra entrevistar Tem não, tem não Só tem o atireiro musical do dia Deixa eu pegar aqui mais alguns Deixa eu pegar o Fabinho Um xerife, Fabinho Fez gol, Fabinho? Tô voltando na forma aí, né? Fez gol? Não, fiz não Mas tirei muito gol e é muito fácil de gol Um xerife, Fabinho Fale aí sobre o seu desempenho hoje Cortando tudo Tirou tudo hoje, né? 100% hoje Na primeira palha que eu joguei no time dele Se eu ganhei no gol E também as outras que a gente não perdeu nenhuma Aí não perdeu mais nenhuma, né? Nem por pena a gente te levou Foi tudo no jogo Foi tudo dentro dos 12 Hoje deu tudo certo Graças a Deus Obrigado, Fabinho O Pablo deixou um gol E hoje tu foi um xerife, né? Agora Agora deixa eu pegar o astileiro musical Deixa eu pegar o astileiro musical Biro, Biro Biro, Biro Hoje vai pedir música 5 vezes Não, perdão Quem faz 3 gols pede 1 4 pede 2 E 5 pede 3 3 músicas 3 músicas hoje E aí? Fale primeiro sobre o seu desempenho Desempenho, né? Não Eu não poderia ter jogado bem Se não fosse esse time ajudando O time entendeu, né? O esquema, né? Pra gente poder jogar Graças a Deus entramos Olha É mais um fã? Ah, jogaram junto, né? E feliz, né? Feliz pelo empenho da equipe Como eu falei Se eu fiz 5 gols Foi por conta da equipe Que me ajudou a fazer esses gols E a música que eu queria pedir São 3 A primeira Ele virá, eu acho que do Jordan Teixeira Jordan Teixeira com Alessandro Villas Boas Procura com qualquer um, né? Não É Ele Virar O nome da música Ele Virar Do Jordan Teixeira Eu vou te mandar no privado Certo Beleza? Mande Aí a segunda Vai ser Tu é e Soberano Do Thales Roberto Elis Soares Elis Soares E do Thales Roberto Deus me ama É, esse Thales Roberto Já é de praxe, né? Não, já é conhecido Obrigado, Biro, Biro Deixa eu tirar aqui a foto Já foi tirada aqui Duas vezes Não, tem que botar lá Tem que botar lá E vou botar no grupo E boa noite, torcida Pioense Tchau 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 Tchau